Olá, galera, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Final Level. E hoje a gente vai jogar Among Us, só que de um jeito muito especial. A gente vai colocar a tela em branco e preto e ninguém vai saber quem é quem. Mano, quero ver. Quem tá aqui comigo? Caio, tá por aí? Estou, mano. Não vai dar certo isso. Vai ser só preto, branco e cinza. Vamos ver, né? O pessoal vem acompanhando o meu crescimento ao longo dos lobbies de Among Us. Só que aí botaram mais um empecilho na minha frente agora. Vamos ver se dá pra ganhar com isso aí. Eu acho que não. Eu acho que vou passar vergonha. Leandro tá aqui com a gente também. Droga. Rafa. E tem a galera do Discord também do Final Level. Aê, galera. Ó, você segue a gente no Discord aí, mano. Segue a gente no Discord. Vai jogar com nós aqui também, rapaziada. Vamos ver, quer dizer, vamos ver o primeiro nível da rapaziada, né, o Caio? Pra ver se os caras tão muito... Vamos ver, mas já vai lá, se inscreve lá no Discord lá, mano. Segue nós. Ô, Caio, faz a presa aí. Você sabe qual que é o Discord do Final Level? Mas é claro que eu sei, Liv. É discord.ggbar.finallevel. É isso, rapaziada. Já chama no dalha aí, já. Chama no dalha com nós aí, mano. É, todo mundo já entra aí. Bora jogar com nós aqui. Eu tô pronto, hein? Tá preto e branco já a tela. Não tô vendo mais nada. Eu também tirei o óculos aqui, porque senão eu não ia conseguir ver. Pode falar o tempo todo, então, né? É isso. Só não pode falar se matar alguém, né? O cara morto não vai falar. Beleza. Nossa, preto e branco não dá, velho. Meu Deus, cara. Não dá nem pra ver as testes, que tá ligado direito, velho. Nossa, mano. Os fios coloridos, cara. Tá rolando uma decoração de Halloween aqui. Oh! Nossa. Tá bonitinho o jogo. Quem chamou? Quem chamou, começa. Eu chamei ali, mano. O corpo tava na direita ali, indo pra navegação, na porta da navegação. O cara matou no meio do corredor. Se tiver alguém nas câmeras aí, pode ter visto, que ele matou no meio do corredor. Vai ver o quê? Mas eu não vi ninguém, cara. Eu não vi ninguém, só o corpo. Nossa, mataram dois. Mataram dois. Eu acho... Gente, eu não queria falar não, mas eu tenho quase certeza que foi o Cinza. Eu vi o Cinza me seguindo também. Peraí, Cinza-Cinza ou Cinza-Cinza? Tem 50% de chance. Ou é preto ou é branco. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Não, velho, não é possível, não. Eu só reportei o corpo, eu vou passar, rapaz, porque a gente já pare de jeito, não tem pista nenhuma. Mas o corpo tava ali na navegação. Eu não sei quem que tava na direita ou na esquerda. A gente pode também, a gente tem uma opção. Já que é no chute, a gente pode começar a quicar umas pessoas aleatórias. Isso aí, a Lívia tá falando isso com muita cara de impostora, né, cara? Não, é verdade. Isso aí é uma estratégia de um impostor, Lívia. Eu acho que foi o Cinza. Eu tinha um cinza parado perto do combustível, e aí depois um outro cinza ficou me encarando. E aí eu fui pra elétrica e eles foram atrás de mim. É, faltou o cinza. Agora tá meio suspeito esse cinza. É, demorou demais. Eu morri, galera. Eu vou fazer as tasks aqui. Faz aí, faz a dos fios pra ajudar a nós, a do fio. Você adora fazer a task daquele negocinho de apertar o botãozinho, né? Não, eu sou bom ali, eu nunca perdi. Nossa, mano, a dos fios. Pera aí, eu acho que tem como, viu, mano? Pela... Deixa eu ver, eu acho que eu vou fazer a dos fios aqui, família. Fica tranquilo, vai dar tudo errado. A do fio é impossível, mano. Não, não é, não é. A tonalidade é diferente, percebe aí. Ah, será, mano? É, a tonalidade é diferente. Droga, tô no cartão. O cartão não passa! Nossa, mano. Tinha um cinza escuro ali perto do corpo agora, hein? Aqui embaixo no lixo. O cinzeiro? Olha, tinha um cinza ali perto do combustível. Eu tava no reator, nem passei perto do armazenamento. Mano, mataram mais dois, cara. Nossa, perdemos. Pera aí, o Caio tá vivo ainda? Eu tô... Eu tenho atividades paranormais, desculpa. Ah, atividades paranormais, é do além, é só voz. Cara, eu não tenho ideia, rapaz. A Nívia aparentemente morreu. O suspeito na primeira rodada era o cinza ali, ó. E eu vou botar no cinza cinza só, o true ali. Eu vou puxar o pé de vocês. Nossa, se a gente acertar aí, vai ser uma sorte, ó. E alguém foi no outro cinza ali, ó. Interessante. Nossa, a gente tá mal pra caramba de task, rapaziada. Acho que não vai ter como terminar isso aqui não, hein? Deixa eu ver uma coisa aqui. Ah, consegui de primeira. Consegui. Ah, perder, eu nem morri, mano. Eu vi pela câmera, só que não tinha como, cara. Não tinha como, eu ia checar se tinha um pouco. Não, peraí, era a Nívia? Não, jura? Eu era um deles. Peraí, a Nívia fingiu que tinha morrido. A Nívia morreu? E ela era... Vocês me respeitam, eu respeito a minha vida. Pelo amor de Deus, rapaziada. Que que é isso? Não, aí é next level. Era você, Jay-Z? O cinza um? Aham, era eu. Teammate, tamo junto. Vamos mudar o nome também. Ficou tenso, hein, mano? Eu vou mudar o nome também. Ah, o meu já mudou automaticamente, já. Bora, bora, bora. Segunda rodada. Segunda rodada, hein, galera? É impossível, cara. Nossa, sem te ganhar. Cara, impossível é só questão de opinião. Nossa, fortes palavras, cara. Muito obrigado. É tudo que eu precisava ouvir. Ah, dá pra fazer, sim, a task do... Dá, dá, dá. Dá até alguém te matar, né? É, esse impostor é tão fraco, hein? Que só mataram um até agora. É, só mataram um. Eu acho que o preto não é, porque o preto... Eu tava na câmera de segurança. O preto tava fazendo os testes. Agora o cinza... Eu acho que esse cinzoeiro tá de sacanagem, mano. O cinzoeiro é o único que eu tenho certeza que não é. Por quê? Por quê? Ah, porque é ela. Porque sou eu. Ah, não é possível, não é possível. E eu tô fazendo task aqui. Eu sou a vítima desse jogo. Na hora que o pessoal foi consertar o A2, a gente chegou lá, um pessoal, e esse cinzoeiro ficou um tempo andando naquela sala. Eu voltei pra fazer uma outra teste que ele ficou parado ali direto. Eu acho que pode ser ele. Eu fui fazer o A2 e ninguém... E eu fui fazer o A2 e, cara, não sou eu. Meu, para de votar em mim, é sério. Para de votar em mim, eu vou esquimpar. A gente vai acertar. Eu vou na cinzoeira também, né? Eu não vou gastar meu latim. Vocês não me deixam me defender? Beleza, eu tomara que percam vocês. Eu tô brabo, mano. Olha, eu esquimpei, hein? Beleza, vocês vão perder e não vou saber nem por quê. Eu não vou nem ajudar mais. Eu sou tripulante, eu não vou nem ajudar mais. Eu acho que é assim, zoeira. Olha lá, viu? A voz do povo é a voz de Deus. É, beleza, não? Beleza, continua. É, ela não vai mostrar, né? Vai mostrar? Não vai. Não vai. É, depois troca aí. Mas eu só posso dizer pra vocês que sobraram dois impostores. E perdemos. Só vou continuar fazendo testes porque eu sou muito legal. Boa, Lida, ajuda a gente. Não que vocês mereçam, mas eu vou ajudar. Não votei em você. Porque você é impostor. Será? Nossa, tinha os caras escondidos aqui, velho. É, eu tava na segurança. Eu não cheguei a ver. Que coisa, né? Duas pessoas morreram. Desse cinza escuro aí. Cinza 13 ou cinza com dois A's? Ou pode ser os dois. Mas cinza A com um ou cinza A com sem um? Não. É cinza A sem um e o cinza 13. Eu acho que é um desses dois. Eu vou no 13, irmão. Eu vou no 13. Eu acredito em você. Eu acho que é o Rafa. O Rafa é o cinza 1. O cinza normal, eu acho. Eu vou no 13 também, vai. Cara, eu não queria falar não, mas tem algum impostor que não sabe que é impostor. Porque não tá matando ninguém. É porque tava cinza na hora que apareceu. É. Vai ver isso. Eu acho que não é o preto, velho. Tirando isso. Por que o preto não é? Porque o preto tá fazendo quest. Fazendo quest. É, se entregou ali, opa. Eu acho que ele era assim. Porque ele morreu sem esboçar um gritinho. Ou a gente errou agora, ou a gente errou na nível. Eu quero acreditar que a gente errou agora. Por que vocês tão contra mim? Eu tô ajudando vocês. Eu tô fazendo o task aqui. Será que tá, irmão? Eu tô fazendo... Acabei de fazer a task de juntar os fios aqui no branco dentro. Você acabou de falar que já joga isso direto, que você sabe todas as tasks da Esporada. Não, eu sei. Essas tasks, mas eu tô falando o que eu tô fazendo. Tem que arrumar um negócio aí. Eu, inclusive, acabei todas as minhas tasks. Ó, a task tá acabando, hein? Vamos fazendo, galera. Gente, alguém tem que vir aqui no A2. Dois segundos. Um. Eles morreram. Ah, olha esses caras. Era os dois cinzas. Olha, eram os dois velhos. A gente matou o cinza 13. Então, e aí, né? Pô, esse aqui era ganhável, hein? Mas não era nível. A gente... Vocês tiraram, né? Porque eu esquipei, eu não votei nela. Eu também, eu esquipei, pô. Calma aí, quem que era o cinza 13? Não sei. Ah, tem alguém aí que foi... Falou grey aí, ó. É a nível que colocou grey. Aposto. Não sou eu. Caiu. É o jogo meta-jogo. Ele já me chama de impostor antes de ter o resultado de quem é. Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Vamos, galera. Vamos ganhar. Vamos ganhar fazer as técnicas. Eu não botei grey. Eu botei um nome mais criativo. Vou fazer o oxigênio de baixo. Alguém faz o da administração, pelo amor de Deus. Aí eu fiz um. Opa! Ah, já pegaram um, já. Achei o preto 2 perto da elétrica, mas eu não vi ninguém perto, não. Peraí, ele estava na esquerda ainda? Eu estava vindo das câmeras, indo sentido elétrica. Ó, eu fui para a esquerda, mano, e estavam os pretos tudo indo para a esquerda. Foi o bonde, assim. Tipo, preto, preto 1, 2, 3. Inclusive, um deles sou eu, eu não lembro mais qual que sou eu, mas um deles sou eu e foi o bonde todo para a esquerda. Então, eu acho que é um dos pretos. Ou um, ou dois, ou três. Minha mãe mandou preto 1, então. O 2 morreu, né? Não, o 2 morreu. Ficou o 1 e o 3. Não, vamos ter que esquipar. Esquipei, esquipei também. Estou sentindo muito que eu caio, mano. Até agora não foi. Vai ver o Gray, é ele. É, por isso que ele falou que era eu. E aí, o A2 agora. Vamos morrer, hein? Não, vai lá tirar. Eu já tirei uns 3 ou 2 já. Alguém conserta esse. Então, indo lá, indo lá. Tô indo no da DM. Ah! Achei um corpo aqui, vai reportar. Ah, tá no 2? Olha o Gray morrendo aí, ó. Baiano, você tinha dito que, era ou o preto 1, ou o preto 2, ou o preto 3. O 1 e o 2 morreram. Você tem certeza disso que você tá falando? Acho que o Gray morreu. Eu botei no 3. Vamos no 3, vamos no 3. Uh! Ah! Olha só, hein? A gente acabou de ter uma traição, porque o impostor voltou no impostor. Verdade, ó. E o Caio, ele geralmente trai bastante, assim. Vai cagar, meu. Alguém tá fazendo o oxigênio de cima? Ah, que foi metade das tasks, que dá pra ganhar, hein? Pra mim só falta uma. Achei um corpo aqui entre a gasolina e a elétrica. Eu tava na parte da weapon, weapon, fazendo uma task. É lá em cima, na ponta direita. Eu sei porque eu tava vendo o mapinha. Cara, eu sei se era ele lá, mas eu tava chegando lá e realmente tinha alguém lá. Viu? Lá em cima, no canto direito. Tava fazendo a task. Cara, eu tenho quase certeza que é o cinza. Não é, eu acho que é o preto ainda. É o cinza normal. Eu acho que é o preto, galera. Ó, vou falar. Eu acho que é o preto. Eu vou no preto, então. Vou no preto. Será, será, será? Não, pelo amor de Deus. No começo do jogo, eu mandei muito rapaz. Eu falei, foi o preto, o preto 1, o preto 2 ou o preto 3. Já deixei quatro opções. Eu deixei só quatro opções. O Baiano ajudou, mano. Ô, Baiano, mas quem era você? Eu era o preto 1, peraí. Ah, não, tá certo. Não, mas você mandou a cal, a cal brava, Baiano. De todos os pretos. E vocês quase me mataram. Eu era o cinza, meu. Vocês quase me mataram, velho. Ah, era o Rafa o impostor? Conversa de doido, né, mano? Eu era o preto 1, o preto 2. Eu era o cinza. Eu não sabia nem que eu era. Eu adorei esse vídeo. Vocês curtiram? Ah, eu achei muito difícil, mano. Eu achei difícil demais. Mas ganhou o último, pelo menos. Ganhamos, ganhamos um. Ganhar do impostor aqui, ganhar sendo tripulante, é 10 vezes mais difícil desse jeito. E a gente ganhou pelo menos um. Foi bom, foi bom. E a gente ganhou graças a você, Baiano. É, eu ainda dei a calceta. Galera, muito obrigada. Muito obrigada a todo mundo aí do Discord do Final Level também. Todo mundo que curtiu esse vídeo. Não esquece de deixar aquele seu like esperto. Se você adorou esse vídeo, digita um emoticon cor-de-rosa aqui no chat. Um beijo e até a próxima. Um emoji preto, cinza e um branco. Por causa do vídeo, né? Beleza. Valeu, galera. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau.